Música Fala galera do Game Bang Agora os jogos malditos tem uma câmera na minha cara Queria agradecer a Carol Campoli por ter insistido, ter dado a dica Eu acho que esse recurso ficou do caralho Valeu mesmo, a gente curte muito quando vocês contribuem Quando vocês dizem o que vocês estão pensando Isso só ajuda a gente a melhorar nosso conteúdo Valeu mesmo E bora pro jogo de hoje, que é Among the Sleep Among the Sleep É um É um jogo Ai Jesus, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê minha lanterna? Ai porra Cadê? Ai 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 Agora sim Among the Sleep É um game no qual você encarna uma criança de 2, 3 anos de idade E... É isso ai cara Bora pro gameplay ai, vamo lá É hora de dormir agora É hora de dormir agora Então, boa noite, Precious Eu vou cantar uma música que a mãe disse quando eu era jovem Começa com sua mãe te colocando pra dormir E cantando uma música Um pouquinho macabra Um pouquinho macabra Só um tiquinho macabra assim Só um pouquinho macabra Puta, lá vamo nós Lá vamo nós Puta, já to controlando Mais ou menos Ah Não Cara Ah Não Puta que pariu Hum, não Ah Fê Ah Fê Porra, já to me empurrando aqui Caralho Que isso Ah Caralho Puta, que escroto Mano Puta, olha as mãozinhas Dá pra ficar de pé Apertar ctrl Fica de pé Aperta de novo Será que anda feito criança Nossa Olha, anda meio tortinho Cara Puta, cara Que ideinha Que ideinha macabra Essa, velho Ser uma criança Sozinha Em casa Quer dizer Eu não sei se eu tô sozinho, né Tem que achar minha mãe Agora Pô Deixa eu Tinha uma mãozinha aqui Ah Dá pra mexer nas coisas, né Ah Vou abrir a porta Olha que legal Olha só o que esse jogo Tá incentivando aqui Vamos lá Among the Sleep Ele é um jogo Independente Que Acabou de bater A cota Que porra é essa É a TV Vocês ouviram uma voz? Eu ouvi uma voz, cara Mano Tem alguém dentro da lavadora Tá trancado É, porque tá ligado, né Lavadora ligada Não vai Não vai abrir a porta Olha o medo De abrir essa porra É claro Claro que você vai Ter uma voz Dentro da lavadora Você vai abrir Claro, lógico Vai abrir A merda Olha o demônio Que isso, porra Meu urso Meu urso fala Porra Que da hora, mano Sempre quis um urso que falasse Meio macabro isso Nossa Porra, claro que a gente tem que achar minha mãe Eu já falei isso, cacete Vamos lá Você tá louco Ah Isso não é o barulho de uma porta de madeira saudável abrindo Tem coisa pra lá? Não deve ter Tá escuro Tá escuro Não deve ter Foda-se Tô no esquema do Átila Tá escuro Não tem nada pra ver Vou pro claro Vou pra luz Puta, que pariu, hein Que merda de clima, hein Puta, TV ligada TV ligada com chiado Nunca é legal uma merda dessa Ah Que Meus DVDzinhos Puta, que chiado escroto Nessa TV, cara Eu já tô me cagando Ah O que foi isso? O que é isso, cara? O que são esses negócios aqui? Ah, é fruta Ah Para de quebrar coisa, porra Poxa Essas é uma penada Só fica quebrando coisa Na casa dos outros, viu Ô, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Pô, vou passar aqui por dentro Ah Você tá de brincadeira comigo, cara Vai precisar Precisar de uma cadeira A dificuldade pra empurrar uma cadeira Não é uma criança, porra Vamos lá Vamos lá Pô, tem esse barulhinho Quanto barulhinho escroto, minha gente Puta, que sempre me assusto com trovão, né, cara? Isso aqui é o quê? É tipo um escritório, né? Parece ser tipo Para, mano Porta abrindo sozinho de novo Nossa Nossa A trilha sonora desse jogo tá muito foda, gente Sério, tá muito foda Ô, não consigo abrir O que que tem aqui? Não Ah, é minha mãe, velho Porra Bora lá Como é que eu Puta Se for um puzzle pra abrir as gavetas E subir nesse negócio Vai ser muito Puta Já curti esse jogo, cara Nossa Já curti muito esse jogo Puta Põe pra certa quando sair Essa daqui é uma versão alfa do jogo Ou seja Tudo pode mudar O jogo pode não ser Nada a ver Opa, parkour aqui com a criança Vamos acordar minha mãe Vamos lá Se bem que Puta As minhas expectativas Pra quando eu puxar esse edredom aqui São as piores Ah Caralho Tem nada Ó É melhor que ter o dem... Que isso, cara Ia falar que é melhor que ter o demônio na cama Mas puto O demônio tá abrindo a porta Se bem que uma porta abrindo sozinha nessa casa É... É a menor das minhas preocupações, né, gente Você tá louco Ó Cês tão ouvindo? Parece ser minha mãe cantando Mas puta Uma hora dessas Eu já não tô acreditando que é minha mãe Nem fudendo, cara Deve ser o próprio Porra, eu não gostei disso, cara Nossa, velho Sério Não gostei disso, mano O que que é isso aqui? O som parece que tá vindo aqui de dentro Que porra é essa, minha gente? Nossa O bagulho só fica mais escroto A cada passo que eu dou, cara Ou a cada engatinhada que eu dou, cara Mano, um banco flutuando Fundido com a parede Cavalete Isso aqui é tipo um portal interdimensional, cara Não que... Que porra é essa? Não que eu tenha estado em muitos portais interdimensionais Né, um dia pretendo Mas... Eu imagino um bagulho assim Caralho O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Nossa A voz da minha mãe tá vindo daqui de dentro, cara Que escroto Porra Bora lá Vamos lá Nossa Que lugar escroto, cara Ah, fé Puta, que pariu Eu vim parar no inferno Sei lá onde... Olha, tem uns balanços ali atrás, cara Que... Que zoado, cara Que lugar zoado Puta, não tá muito legal andar de pé aqui nessas tábuas, cara É melhor ir engatinhando Pô, vou na direção dessa casa Tá louco Ó, casa bonita Amigável, né Claro que vai ter coisa boa aqui dentro Deve ter só coisa boa aqui dentro Mas sério Puta, curti muito o estilo do jogo, hein Tá bonitão Pô, tá trancado Dá pra passar por aqui, será? Ah, o meu ursinho, velho Ele vai me ajudar? Ele vai abrir a porta? É isso? Que da hora Puta, tem... Olha, tem um... Tem umas promessas de puzzle muito interessantes nesse jogo, hein Cara, gostei mesmo Eu tô sentindo que aqui é o final da... Aqui é o final da... Da reta Sentindo que... É Acabou Nossa, cara Gostei muito desse jogo Né, compra certa Certa Compra certa Fácil Nossa, o design dele tá muito bonito, velho Nossa Muito estiloso Sério E... Puta, é de... Caiu com o da bunda, velho Nossa, muito... Assustador Assim, a ideia já é muito, muito bizarra Muito bizarra Não Foda Foda Poxa É isso aí, galera Puta, esse é o final do... Among the Sleep O jogo sai... Segundo os desenvolvedores ainda esse ano E... Vai sair pra... Vai sair na Steam Pra PC e pra Mac Puta, já falei Compra certa pra mim Se você curtiu o vídeo Deixa eu desligar essa lanterna aqui, cara Se você gostou do nosso vídeo Se... Se achou legal Quer incentivar aí o trampo da galera do Game Bang As nossas produções exclusivas Dá um curtir aí Dá um like E se inscreve no nosso canal Pra... A receber as mensagens dos nossos vídeos Antes de todo mundo E assistir antes de todo mundo Entra lá no gamebang.com.br O site de games mais sensual do Brasil Onde você vai ficar por dentro de todas as notícias de jogos Tem gameplay E tem o nosso podcast Que agora tá mais ou menos próximo de algo quinzenal Né? Que é o Bangcast Que é o podcast mais lindo do universo Entra lá Deixa o seu comentário aí Fala o que você achou Fala o que você não achou Se você não achou nada Não precisa deixar comentário Deixa só um oi E é isso aí Valeu A gente se vê no próximo Jogos Malditos Falou rapaziada